A polícia militar apresentou aqui no MISC, Núcleo Integrado de Segurança Comunitária, o Leonardo Gomes de Lima. Ele tem 39 anos, é natural de Lagoa dos Gatos, mas mora aqui no bairro do Salgado. Informação que ele bebeu muito, bebeu, bebeu, bebeu e chegou em um veículo, um Fiat aqui no bairro do Salgado e começou a quebrar. E foi apresentado ao estado desse cidadão, como é que ele está? Totalmente embriagado, chegou até a agredir policiais militares, né? Por que você fez isso? Eu vou saber do Cabo Ítulo. Cabo, o que aconteceu, Cabo? Diga aí. Nós fomos solicitados pela central do batalhão, que tinha um cidadão, esse cidadão estava numa rua ali no Salgado, com uma pedrazinha, quebrou o carro de um cidadão todinho e estava virado. Nós levamos ele para o hospital para ser medicado, chegou lá no hospital, tiramos a alma dele, que ele estava sendo medicado, ele agrediu o colega nosso, um cabo com a... com a mão na cabeça, cortou. Com o Cabo Salvador. Cabo Salvador. Aí trouxemos ele para aqui agora para ser tubado na medida cabeça. Você não vai até quebrar os seus óculos, senhor? Foi, quebrou meus óculos. O procedimento vai ser feito aqui na segunda delegacia, já que isso aconteceu no Salgado. E outro procedimento na terceira delegacia. Aí não vai ser, Adeídu. Como é que faz? É com você, como é? Adeídu. Adeilso? Silveira. E aí, foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o quê? Pitu, cana... Eu só bebo, eu só bebo latinha. Latinha. Foi quantas latinhas? É, umas quatro. Quatro. E qual foi o tiragosto? Linguíça. Linguíça, né? Vai ter maconha na jogada, não? Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Não me tira de tempo, isso. Tá arrependido, não? Eu arrependido de quê? Agrediu o policial, rapaz. Eu arrependido. Agrediu o policial do hospital, foi fazer um... Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não. Tava, não. Tava muito doido, né? É, por causa de cachaça, né? É, mas vai deixar essa cachaça, não vai? Só pode. A gente... Você vai quebrar o carro do rapaz? Eu quebrei porque eu tava muito doido, meu velho. É, muito doidão, né, né? Se eu tivesse bom, eu ia quebrar. Quem era? Não ia. Não ia. Já fosse preso alguma vez? Eu não sei quantas vezes. Só cachaça. Só cachaça. Eu vou fazer o quê? Mas deixa essa vida, rapaz. Eu, o quê? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... E gosto de tirar... É, é, é uma onda, né? Tirar uma ondinha, né? Eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro. Agrediu o policial. Pode filmar, pode filmar aí, pode filmar. Olha, eu tô dizendo a verdade. Tá entendendo? Pode filmar, não pode? Pode, já foi. Já foi, viu? Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, o ovo não me encontrou. Tem muita maquiagem. Ai! De novo, de novo. Ah! Ai! Muito bem. Cachaça, caralho. Como é, rapaz? Cachaça, caralho. De novo. Toma cachaça, caralho. Muito bem. Com imagem...